Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Estão entrando aqui? Eu já vou começando o conteúdo por conta de que eu priorizo muito o pessoal do replay, para que não fique aquele vazio, né? Esperando, mas já estão entrando aí. Opa, o pessoal está chegando rápido, o Instagram está entregando bem melhor agora as lives. Olá pessoal, tudo bem? Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, um pouquinho não, vamos falar bastante. Obrigado pelos coraçõezinhos, muito obrigada, vocês estão me ouvindo bem, manda aí coraçõezinhos, se o horário está legal também, vocês me falam. Beijos de Brasília, beijos para vocês também. Pessoal, seguinte, eu estou aqui determinada, bem determinada por sinal, ajudar empresários e empreendedores que desejam vender no Instagram. Eu já faço isso há bastante tempo, né? Desde 2014, mas eu percebo assim que cada vez mais tem espaço para crescimento, cada vez mais vai virar aqui, o Instagram vai virar um e-commerce mundial, né? Global. Ah, legal, legal, obrigada, Alessandra. E assim, não tem nenhum bicho de sete cabeças, gente, tem um método a seguir, tá? É claro, por mais que eu dê conteúdo aqui para vocês, eu vou ajudar, podem perguntar o que vocês quiserem, mas eu sei que não é numa live aí de meia hora, de uma hora, que vocês vão resolver o problema de vocês, né? E na verdade que eu vou conseguir ajudá-los, tá? Então, o que vai acontecer na live? Eu sempre vou trazer conteúdo para vocês, vou responder o que vocês quiserem saber. Agora, já já vou entregar um conteúdo, aí eu vou parar um pouquinho aqui no chat, depois a gente volta. E o que vai acontecer? Vocês sempre vão ter uma oportunidade de, de fato, aprender a coisa como ela deve ser aprendida. É muito parecido com uma escola, tá? Vamos imaginar que você não saiba ler e escrever, ou quando você não sabia quando você era criança. Você vai na escola, você aprende as letrinhas, você aprende juntar as sílabas, das sílabas vira palavra, das palavras vira frase, da frase vira um texto, do texto pode virar um livro. A vida é assim e aqui não é diferente, gente. Quem quer ter um negócio? Oh, boa noite, Arte Boné! Quem quer ter um negócio precisa dominar várias coisas, né? E aqui eu tô falando do online, mas eu gosto de falar do negócio em si, tá? Então, no negócio aqui online, você precisa dominar sempre algumas coisas que você não necessariamente vai precisar dominar no mundo offline. Então, tem gente que conversa comigo que tem um excelente negócio offline, mas não consegue ter um negócio online. Por quê? Porque existem habilidades que precisam ser aprendidas, porém, não é difícil, gente. É só fazer direito, tá? E por sinal, agora é muito mais simples do que quando eu comecei, tá? Quando eu comecei em 2013, era muito mais complexo, até porque nessa época tava chegando aqui no Brasil o marketing digital, todo mundo tava confuso, tinha um monte de dica, uma dica queria dizer uma coisa, outra outra coisa, as pessoas estavam confusas. Hoje não tem mais tanto essa confusão. Hoje, o método é claro, é simples, quando aplicado dá certinho. Eu deixei no meu stories ontem, mas ele tá lá nos destaques como depoimento, o depoimento da Carmen, ele tá também no meu feed. A Carmen começou sem nunca ter vendido nada, em 25 dias ela tinha um produto digital e já tava vendendo, tá? Então, assim, é simples, só que tem que seguir o passo certo, beleza? Bom, boa noite, Rovenilson. Pessoal, é o seguinte, o que eu vou fazer aqui que tá ficando legal, que o pessoal elogiou bastante na live de ontem. Eu vou fechar o chat, tá? Aí eu vou trazer pra vocês aqui um tipo de um slide, onde eu vou seguir o conteúdo. Aí, se vocês quiserem, vocês anotem aí em algum lugar. Quando eu abrir o chat de novo, vocês vêm e perguntam, tá? Assim, a gente não se distrai. Pode ser? Então, vamos lá. Então, eu vou aqui, ó. Primeira coisa, eu vou desativar o comentário, tá? Pra ficar bem a tela tranquila aí pra vocês. Vou trazer aqui a imagem que eu quero trabalhar, tá? Ó lá, tá bom? Olha, ficou bonitinho dessa vez, hein? Ah, tô caprichando, agora tô conseguindo entender melhor aí. Gostaram do jeito que tá? Ó, nós vamos falar sobre tudo isso hoje, tá bom? Quem gostou, coloca aí coraçãozinho pra eu saber. Bom, então vamos lá. Por onde começar? Vamos lá, vamos dizer por onde começar. Primeiro, você pode ou não ter um produto, tá? Quando você tem um produto, você tem uma expertise, você já sabe o que você quer vender, você precisa procurar um nicho. E esse nicho nada mais é do que um grupo de pessoas que precisem do teu produto. É simples assim, tá? E como que você identifica esse nicho? Esse nicho é o seguinte, esse nicho, ele precisa ter um problema que o teu produto seja a solução. Só isso, tá? Vamos trazer isso pra vida prática. Eu tenho um produto, na verdade eu tenho vários produtos, mas todos os meus produtos levam para um nicho, apontam para um nicho. Qual é o nicho? É o nicho de empreendedores ou empresários que desejam vender online e hoje mais no Instagram. Não necessariamente só no Instagram, o que eu ensino dá para utilizar no Instagram e em qualquer outra mídia social. Por que a gente está falando no Instagram nesse momento? Porque é a mídia que está em alta. Pode ser que daqui a um tempo não seja mais, tá bom? Mas o que eu ensino é vender online. Isso é a minha promessa maior, é vender online. Vender no Instagram é um pouco mais nichado. Então esse é o meu produto, tá logo aqui em cima, tá? O nicho, eu acabei de falar, são empreendedores, profissionais autônomos, profissionais liberais, empresários, mas não é todo tipo de empresário, não é todo tipo de empreendedor. É aquele que quer estar online, percebe? Então esse é o meu nicho. Ele pode ser empreendedor, ele pode ser empresário, mas ele não quer vender online. Então ele não pertence ao meu nicho. O que eu falo não interessa para ele. Logo, ele não tem um problema que eu estou resolvendo. Porque para ele, ele não quer vender no Instagram. Então ele não tem um problema de não saber vender, simplesmente para ele não é um problema. Porque ele também não quer saber, percebe? Então, quando você tem um produto, você tem que achar o nicho. O nicho está relacionado a problema e a solução. Sendo que a solução é o produto que você vende como produto físico, ou você vende como produto online, ou você vende como uma consultoria, ou você vende como um serviço que você entrega. Mas a grande verdade é o que você vende é uma solução. Você não vende um produto por vender. Você vende um produto porque ele equivale a uma solução para o problema do seu nicho. Fica claro isso? Bastante gente tem dúvida do nicho. Por isso que eu estou meio que sendo até redundante, mas é para ficar bem claro para todo mundo. Tá bom? Então vamos lá. Acontece que, vamos levar em consideração que você tem o produto, você tem o nicho, você sabe o problema do nicho, e você tem a solução. Perfeito. Então a gente está aqui embaixo, aqui, no terceiro ponto. A gente tem sete. Aí você tem que ajustar a sua comunicação com esse nicho. De forma, não só de forma clara, no sentido pedagógico, mas no sentido também de marketing. Esse nicho, essas pessoas precisam entender na sua comunicação o que você está oferecendo como solução. Então, fica claro isso para vocês? Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Fiquei animada agora. Então o que acontece aí? Você tem que ter uma comunicação estruturada para esse público de forma que eles entendam a solução que você tem para o problema deles. Aí eles vão querer ou não. Por via de regra, as pessoas querem essa solução. Então, o que você precisa fazer é gerar, desde que a pessoa quer, esse seu nicho quer, você só precisa gerar um pouco mais de autoridade e presença online. E junto com isso, você vai criar naturalmente confiança nessas pessoas. Conforme você fala, você vai mostrar que de fato você conhece o problema, de fato você tem a solução, de fato você vai entregar o que você está prometendo. Então, aí tudo isso está na comunicação, percebe? Então, a sua comunicação não é apenas dizer a solução, é dizer que você tem a solução, que você sabe a solução e gerar também confiança para essas pessoas, mostrando que você é a melhor opção para eles naquele momento. Fica claro? Só que essa comunicação estruturada que a gente fala é uma comunicação que em marketing a gente fala de que é uma COPY. C-O-P-Y. Então, COPY nada mais é do que uma comunicação de venda. E essa comunicação de venda, ela está presente em toda a sua comunicação. Seja no teu site, numa carta de venda, seja no e-mail, numa live, no stories, no feed, no IGTV, no YouTube, não importa onde é, a tua COPY precisa estar estruturada. E na estrutura dela precisa ter o problema, precisa ter a solução que você entrega, como você entrega essa solução e o que a pessoa precisa fazer para te encontrar e para ter essa solução que ela está buscando. A partir do ponto que você entende isso, tem uma coisa muito interessante aqui. Você deixa de ser um vendedor e você passa a ser um especialista, um consultor, um mentor. Onde a pessoa te procura porque ela sabe que ela vai encontrar aquela solução. Você não está vendendo. Você está mostrando para aquelas pessoas que você se especializou e você pode ajudá-las. Se elas vão querer ajuda, o problema será delas. Mas você tem a solução. E aí onde entra a diferença entre preço e valor. Aquela pessoa que ela tem um problema e que você pode solucionar, ela vai ver um valor no que você está falando. E aí o preço é você que coloca. O teu cliente vê ou não o valor. Isso vai depender do quanto ele realmente está com o problema, qual é a urgência dele resolver esse problema e o quanto ele de fato está comprometido. Às vezes ele tem um problema, ele sabe que tem um problema e aí ele sabe que é urgente resolver. Mas ele não está comprometido. Então ele fala assim, ah, tudo bem, deixa para lá. Eu sei que eu tenho um problema, mas deixa o problema aí. Tem outros que de repente ele tem um problema, nem é tão urgente assim, mas ele fala, não, eu prefiro resolver agora do que deixar o problema ficar sério. Então vai depender muito do ponto que aquela pessoa está, onde ela enxerga o problema, como ela lida com esse problema e como ela quer ou quando ela quer ter uma solução. Fica claro isso para vocês? E tudo isso está no conteúdo que você entrega. A gente está agora em conteúdo. O conteúdo que você entrega, ele vai servir para gerar autoridade para você, mostrar para aquela pessoa que existe de fato um problema, que você pode resolver, desculpa, o problema e que, claro, existe um preço para se pagar. E esse preço tem a ver com dinheiro, tá? E é claro que o preço tem a ver com o teu nível de comprometimento com a entrega, tem a ver com a tua expertise, tem a ver com o problema daquela pessoa, o quanto vai ficar pior se ela não investir financeiramente na solução que você está oferecendo. Porque também existem o outro preço. Tem o preço de quem paga e tem o preço de quem não paga. Por que que é isso? Por exemplo, eu posso pensar num livro. Eu chego numa livraria e falo, ah, tem um livro muito legal que eu vou aprender a fazer isso. Aí eu falo, ah, o livro é 70 reais. Não vou gastar. Tá bom, não gastei, larguei o livro lá e vim embora. Só que eu pago também por não ter aquele conhecimento. Se é que aquele conhecimento é importante para mim, em algum aspecto mais urgente, a minha perda é maior. Quando não é tão urgente assim, talvez a perda seja menor. Tudo depende de como eu enxergo o valor daquele conteúdo, daquela solução ou daquele produto. Entendeu? Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque tem muita gente que pode achar um treinamento caro, mas depende do quanto ela vê de solução naquilo. O que é caro para você ou o que é caro para mim, pode não ser caro para um outro. E o preço está relacionado ao que a pessoa vê como valor para a vida dela. A prova disso é que algumas pessoas compram pelo um carro que anda do mesmo jeito, que leva você do mesmo jeito. Uns pagam 40 mil, outros pagam 500 mil. O que que tem de diferente? Você pode até falar, não, o produto, a qualidade. Ok, mas internamente, como que ela pensou? Por que que ela desejou um produto mais caro e ela, de alguma forma, ela conseguiu dinheiro? Estou falando 500 mil, a gente está indo ao extremo. Mas, por exemplo, o que é muito natural é um carro de 40 para um carro de 70. Por que que a pessoa fala, ah, eu posso ficar com um de 40, a outra, não, eu quero de 70. Ela vê valor naquilo, outros não. Outros não vê nem valor em andar de carro, prefere estar de Uber. Você percebe? Então, a questão não é o preço, não é o quanto vale pelo preço, e sim o que a pessoa entendeu que é valioso para ela naquele momento. Tá bom? E esse é o conteúdo que você entrega. Esse conteúdo de dica, de como faz, não sei o que, gente, isso aí não leva a lugar nenhum. Por que que não leva? Porque a dica é um pedaço muito pequeno de uma solução completa. Então, você recebe uma dica daqui, outra dica dali, às vezes é alguma coisinha que te ajuda sim, mas ela nunca vai trazer a tua solução completa. A solução completa para um negócio é, de fato, você tratar o negócio como um negócio. Algo que é rentável, lucrativo, é seguro, tem previsibilidade, você está investindo ali teu tempo, você está investindo dinheiro, você está investindo, inclusive, os sonhos com a sua família. O que um trabalho, uma empresa bem sucedida pode te dar e dar para a sua família? Pode te dar conforto, tranquilidade, viagens, passeios, enfim. Então, quando você lida com um negócio, você tem que lidar pensando em ter sempre o melhor, ter o caminho inteiro, ter a solução completa. Por isso que eu não gosto de dar dicas, mas eu respondo todas as perguntas que me fazem, tá? Então, essa é a diferença de, ah, vou fazer uma live para dar dicas. Não é o meu posicionamento aqui, tá? Meu posicionamento é ajudar empreendedores, de fato, a terem um negócio lucrativo, um negócio online, um negócio que vende, um negócio que dá dinheiro, tá bom? Bom, consistência. Consistência também é fundamental. Não adianta você não ter consistência no sentido de conhecimento, tá? Você querer vender algo que você conhece de forma superficial, isso não resolve. As pessoas passam a não acreditar, isso dificulta muito a venda. Então, se, por exemplo, você falar, ah, eu quero vender isso. Aí, você fala, não, eu não domino muito, mas eu vou começar. Então, é o seguinte, eu aconselho que você estude bem alguma coisa para começar, tá? E não importa o que é, gente. Pode ser produto mesmo. Estuda aquele seu produto. Qual a melhor forma de você apresentar esse produto para a sua audiência? Qual a melhor forma de você apresentar um produto físico? Ou mesmo um produto comestível, se for o caso de alimentação? Como que você pode estudar esse produto, tá? Porque senão você é mais um e mais um não funciona em redes sociais, tá? Redes sociais exigem muito engajamento. Exigem muito você ter domínio do que você fala, tá bom? Então, essa consistência, ela tanto é no nível de conhecimento do que você vende, como também consistência de estar presente online. Então, precisa ter posts, precisa ter pelo menos uma ação de venda todos os dias. Ou post, ou stories, ou live, enfim, alguma coisa você tem que fazer que é para gerar um movimento de venda, tá? Esse movimento de venda é uma energia, tá? Então, quando você aparece, a tendência é que você venda muito mais. Por quê? Porque você quebra objeções. O que são as objeções? É tudo que aquela pessoa pode falar e usar aquilo como motivo para dizer não, sabe? Ou não conhece, ou não viu, ou... Enfim, tudo que a pessoa possa usar e falar Ah, eu não vou comprar por conta disso. E ela dá um motivo. Na verdade, esse motivo é uma objeção. E quando você está online, principalmente ao vivo, você quebra muitas objeções, tá? A pessoa começa a te ouvir, ela vê você, ela ouve sua voz, ela conversa com você, ela interage, ela começa a criar um momento de empatia. Ela começa a gostar de você, tá? Gostar no sentido de gostar da tua marca, gostar do que você fala. Ela começa a se sentir confiante. Então, a tendência é que aumente suas vendas cada vez que você gera consistência. Perfeito? Vamos lá para o último tópico. O último é tráfego. O que é tráfego? Tráfego é pessoas te vendo, te ouvindo, conversando com você. Enfim, é aquele movimento que a gente faz para gerar pessoas para estar vendo o que a gente quer que eles vejam. Por exemplo, não sei se você viu, mas eu coloquei lá no meu post, ali no... Não, no stories. Coloquei no stories também. Coloquei no stories, coloquei no feed, dizendo que eu estaria aqui 8h30, tá? Tá certo que eu coloquei? Era 7h30 da noite já. O certo seria eu ter colocado de manhã ou ontem. Por que eu não fiz isso? Porque eu não tinha certeza se eu estaria 8h30. Porque eu saí, enfim, é final de ano, né? E saí com o meu filho. Eu falei, bom, eu não vou me comprometer 8h30, porque de repente vai que eu não chego. E quando eu cheguei, eu falei, bom, então vou colocar. Mas isso está trazendo, por exemplo, 18 pessoas, 17 agora. Mas, ó, já estamos em 20. Mas o que acontece? Eu deixando esse conteúdo no replay, amanhã é certeza que ele vai estar batendo quase mil pessoas que já passaram nessa live, tá? Então, assim, de 800 a mil com toda certeza. E o que acontece? As pessoas começam a ouvir, começam a me ver, eu começo a me tornar mais conhecida. Algumas pessoas já ouviram falar, mas não tinha tido ainda um relacionamento mais próximo. Então, tudo isso tem a ver com a consistência. Só que essa consistência, você precisa ter o tráfego. Ou seja, pessoas te vendo, pessoas interagindo com você. E só existe duas formas de gerar tráfego. Tráfego é o tráfego orgânico e o pago que eu vou falar na live de amanhã, tá? Porque vai demorar meia hora também para falar desse tráfego. Então, você já fica sabendo que para amanhã a gente terá uma live, provavelmente à noite também, onde eu vou falar de tráfego, tá? Tráfego orgânico, tráfego pago. Quais são as melhores formas de trazer tráfego orgânico? E quais são as melhores formas de investir em tráfego pago, tá? Sabendo que as duas formas de tráfego, você paga. Um, você paga com tempo, que é esse aqui. Esse tráfego que eu estou trazendo, coloca post, chama no story, chama vocês aqui. Esse tráfego é um tráfego onde leva meu tempo, tá? Ah, eu estou aqui com vocês, eu faço post. Como que eu faço um tráfego sem usar o meu tempo? Porque pode acontecer momentos que eu não tenha esse tempo. Então, eu crio posts patrocinados, tá? Que o próprio Facebook ou Instagram entrega isso para as pessoas que eu quero. E, claro, eu pago por isso. Esse é o tráfego pago. Mas aí, a gente vai falar dele amanhã, ok? Bom, quem quiser ir fazer um print, pode ficar à vontade. Eu acho que dá, tá? Eu vou voltar agora, eu vou liberar para vocês o comentário. Eu vou tirar essa imagem. Opa! Senão a gente não consegue conversar. Vou me arrumar aqui, que eu estou com dor nas costas. E agora eu vou responder o que vocês acharam, o que vocês querem perguntar. O que vocês entenderam. Pode perguntar à vontade. Agora eu estou liberando aqui. Obrigada pelos coraçõezinhos. Boa noite, convênio médicos. Boa noite. Tudo bom? Bom, pessoal, podem perguntar, tá? Fica à vontade. Eu tenho aqui um card. Ah, eu trabalho com vários produtos. Como entregar um conteúdo legal. Então, cuidado aí com esses muitos produtos, tá? Precisa ver se esses muitos produtos estão ajudando e trazendo solução para um nicho específico. Se tiver para um nicho específico, você pode deixar tudo junto. Se não, você vai ter que separar um Instagram. Aí eu preciso avaliar o seu negócio. Eu preciso estudar o seu negócio para poder te orientar, tá? Vai depender. Se ele entrega soluções para todo um público que está nichado, dá para a gente trabalhar dentro do próprio Instagram e organizar essa comunicação. Que é o meu caso. Por exemplo, eu tenho vários produtos, mas todos eles estão direcionados para empreendedores que queiram vender online. Se no teu caso tá, ok. Então, é só uma questão da gente ajustar essa comunicação, ajustar a esteira de produtos e trabalhar com campanhas, tá? Se você tentar falar de todos os produtos ao mesmo tempo, você não vai conseguir vender. Porque é muito difícil para as pessoas entenderem o que você está falando. Por mais que esteja estruturada, você não pode ficar falando em um momento de muitas coisas. Que isso atordou as pessoas, tá? Então, vamos lá. Labela. Boa noite. Preciso postar o mesmo produto no feed no sol? Não. Não necessariamente. Mas é legal se você estiver trabalhando com uma campanha, tá? Aí é onde eu gosto de trabalhar a campanha de produto, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma agenda de onde eu sigo ali um planejamento. Nesse planejamento, para eu fazer, eu penso quanto que eu quero faturar naquela semana. O faturamento está relacionado quantos produtos e quais produtos eu vou colocar esforço para vender aquela semana para gerar o resultado que eu quero em metas. E aí eu crio toda uma agenda voltada para essas campanhas, tá? É a melhor forma de você trabalhar online. Vamos lá. Simone, como gerar curiosidade quando as pessoas já sabem o que você faz? Então, será que precisa de curiosidade? Elas precisam de solução, Denise. Por exemplo, as pessoas já sabem o que eu faço. Você talvez não saiba. Não sei quanto tempo você me acompanha. Mas quem me acompanha já sabe que eu ensino a vender. Por sinal, as pessoas precisam saber o que você faz, tá? Não precisa ser uma curiosidade. Até porque saber o que você faz traz o seu posicionamento, o posicionamento da sua marca. O que talvez você não esteja sabendo fazer é como gerar, na verdade, o desejo das pessoas em comprar o seu produto. Aí é outra coisa que a gente trabalha na COPE também. Podemos gerar agenda mensal, por exemplo? Sim. Depende muito do teu produto, tá? Por exemplo, se você falar para mim que você tem dois produtos ou um produto de alto valor, depende muito da tua esteira. Então, você pode trabalhar ali um mês. Mas o ideal, se você, no caso, já está sinalizando que você tem vários produtos, o ideal é fazer esse mix de produtos, trabalhar na ordem certa, com relação a preço. Então, tem toda uma organização na campanha, onde a gente vai orquestrando o produto, nesse produto a solução, com base no seu nicho e também com base em preço e metas. É assim que a gente trabalha. Por exemplo, gerar... Bom, vamos lá. Maravilha, entendi que legal. Pouco tempo, mas já sou fã. Que legal. Fico feliz. Também sou sua fã. Sou fã de gente empreendedor que fica aqui, que trabalha, que estuda. Gente, eu sou muito fã de empreendedor. Muito, muito. Obrigada, querida. Porém, como faço isso? Então, gente, é o que eu falei logo no começo da live. Ah! Não faz com que eu derrubo isso aqui. Por mais que eu explique para vocês, vocês precisam de um método, né? Vocês precisam de ter o passo a passo. Assim como eu tive. Enfim, todo mundo precisa ter, né? Por isso eu tenho meus treinamentos. Logo eu vou falar, sem pressa, mas logo eu vou falar de uma oferta dessa semana, que vai acabar meia-noite, que é muito legal para vocês ingressarem, tá? Vamos lá. Obrigada mesmo, senhora. De nada, gente. Imagina, estou aqui para ajudá-los. Posso mesclar fotos pessoais com fotos do consultório? Sou dentista. Doutora Alessandra, depende. Depende muito. Mas, por via de regra, se você já tem autoridade, é legal. Se você não tem autoridade, não é legal. Essa é mais ou menos a regrinha que a gente segue. Por exemplo, se você está começando agora a gerar visibilidade, você precisa primeiro criar autoridade para o seu mercado. Eles precisam achar que você é muito boa para querer ver você na praia, para ver você com o teu cachorro, com o teu gato, namorando. Enfim, primeiro eles precisam te admirar como profissional. Depois, eles vão começar a admirar a sua vida pessoal, tá? E é claro que sua vida pessoal não pode contradizer o que você prega. Senão, gera uma contradição que é muito ruim, tá? Entendi. Se sou famosa. Exato. E, gente, olha, é legal falar com relação à fama. Fama não quer dizer muitos seguidores, como muita gente pensa. E fama não quer dizer que você tem que estar muito tempo no mercado, não. A fama é para quem te conhece. Para muitas pessoas, eu já sou muito famosa, tá? Porque a fama nada mais é de pessoas falando de você, né? E aquelas pessoas que passam a te admirar, elas te admiram por conta do que você está mostrando aqui. No meu caso, vida profissional. Então, as pessoas começam a achar que você realmente é famosa. Mas é famosa no sentido que tem muita gente falando bem, tem gente dando depoimento, tem gente indicando. Então, você criou uma fama. A questão é, você não deve, né? Impótese alguma, frustrar essas pessoas. Então, por exemplo, eu evito algumas coisas para não frustrar. O que eu evito, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu evito estar de biquíni, eu evito essas coisas. Pode ser que não frustre, pode ser que frustre. Mas como esse meu Instagram é para falar de marketing, é para falar de vendas, é para falar com empresários, eu acho que não cabe, tá? Agora, se fosse o meu pessoal, que alguém quisesse seguir, aí é diferente, né? Então, eu deixo aqui muito restrito para assunto comercial, assunto de negócios, lives de negócios. Às vezes, eu apareço com o meu filho, né? Eu deixo ele aparecer, tipo, é Natal, ele apareceu. Porque também as pessoas entendem que eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho dois irmãos. Então, aí é legal, você entendeu? Então, tem que sempre pensar o que você, que parte da sua vida você quer mostrar, né? E, de fato, a fama, ela é para quem te conhece. E, às vezes, é 100 pessoas, é o suficiente para você gerar uma empatia ou não, tá bom? Acho que deu para entender, né? Na verdade, sim, depende também, né? Depende, assim, também o que você quer mostrar. E depende também o que você quer vender. Também tem isso, sabe? Tem gente que mostra a lifestyle, porque lá na frente ela vai entrar com um link de afiliado. Por exemplo, pessoas que mostram muito roupa, roupa, roupa. Na verdade, é porque ela está buscando ali uma parceria com uma loja de moda, alguma coisa, onde ela vai fazer afiliação. Então, também depende, você percebe? Tem, na verdade, tudo que você posta ou que você fala, você precisa ter um objetivo. Vamos lá. Ah, legal, legal, legal. É de nada. Fama para o nicho correto seria isso. Isso, a fama. A fama é para quem te conhece. Quer ver um exemplo claro disso? Tem artistas aqui brasileiros, cantores, que quando saem na rua, o pessoal cai em cima. Eles vão para Nova York, ninguém conhece, tá? Então, ele deixou de ser famoso lá. Então, ele sai do momento de fama para um momento que ninguém nunca ouviu falar, tá? Então, assim, a fama é para quem te conhece, é para aquele ciclo que você está. Então, assim, para 80 mil seguidores que eu tenho, talvez para 20 mil eu seja famosa. Acho que não muito mais que isso, tá? Mas é suficiente para, de repente, eu ir fazer alguma coisa e me reconhecerem na rua. Já aconteceu, tá? Então, isso seria uma fama, vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá. Um filtro na comunicação. É, um filtro. Acaba tendo um filtro. Se bem que é assim também, né? É filtro, mas eu gosto de ser bem o que eu sou, tá? Exatamente para... Ah, uma porque eu acho que eu tenho que ser o que eu sou mesmo, né? Outra porque, assim, quando você está aqui exposto todo dia, o dia inteiro, não tem como você não ser quem você é, né? Porque isso vai gerar um conflito enorme, né? Então, nem imagino como seria isso. Então, eu sou muito isso que eu mostro aqui mesmo, tá? Eu diria que eu sou um pouco mais séria aqui, né? Quem está comigo, assim... Inclusive, nos treinamentos presenciais, eles todos falam Nossa, você é muito engraçada. Você ri muito. Eu sou muito risonha. Mas aqui, eu tento me manter um pouco mais séria. Mas não é nem por questão de filtro. É por questão de estar atenta ao que vocês estão perguntando. Eu estou levando a sério o que eu estou fazendo, entendeu? Mas eu sou de... Digamos que eu sou muito mais extrovertida. Nossa, muito, muito mais. Tá bom? É... Legal. Obrigada, Duzia Alessandra. Bom, pessoal. Acabou aí? Acabou aí? Então, vamos lá. Bom, como eu ia falar, agora eu vou falar só para os fortes, né? É o seguinte. O que eu tenho que eu acho muito... Ah, obrigada. O que eu tenho hoje, que eu acho, assim, um produto top para oferecer para vocês que estão, de fato, interessados em ter um negócio online, é minha mentoria, tá? E eu explico por que eu considero ela melhor. Porque é o momento... A gente tem cinco encontros, tá? Online, ao vivo, de 15 em 15 dias. Isso dá 75 dias. Onde eu consigo olhar para o negócio de vocês. Consigo mostrar brecha de mercados. Levantar com vocês brecha de mercado. Organizar e posicionar vocês dentro desse mercado online. Consigo ver no negócio de vocês coisas que vocês não veem e dar um leque de opções para vocês pensarem e ver que direção que é melhor. Aí a gente tem um outro encontro que demora 15 dias. Mas nesse período, você tem um monte de coisa para fazer. Otimização de Instagram. Pensar qual o caminho melhor para dar para o teu negócio. Enfim, a gente tem 75 dias juntos. E eu tenho, assim, muito, mas muito feedback positivo. Na verdade, 100% das pessoas que fizeram mentoria. E isso, a gente não pode falar de treinamentos de todo mundo. E eu consigo falar do meu. E, assim, sem a menor sombra de dúvida ou medo de errar. E eu falo isso abertamente. E nas minhas lives sempre tem gente aqui. Inclusive, eu acho que tem uma pessoa aqui. Uma mentorada aqui. Eu acho que a Estela está aqui. Não tenho certeza se eu vi o logo dela. E o que eu falo? 100% dos meus mentorados, quando entram, entram de um jeito. 75 dias depois saem totalmente transformados com relação à visão de negócio online. E, além disso, tá? Não demora 75 dias, tá? Eu tenho casos de pessoas como a Carmen, que começa na mentoria, sabendo o que é um negócio online, mas não sabe nem por onde começar. E com 25 dias, gente. Ela já tinha produto e ela já estava vendendo. E detalhe, ela estava vendendo uma consultoria, que a gente colocou junto. A gente precificou por 350 reais, que eu achei barato, mas ela falou, não, pra mim tá bom. Eu falei, então vamos tentar por aí. Que ela vendeu assim na hora que ela falou, na hora que ela estruturou o posicionamento, estruturou o que ela ia falar, ofereceu o produto. Ela vendeu assim rápido. Ela vendeu quatro assim imediatamente. Ou seja, retornou até o investimento que ela tinha feito. Enfim, hoje ela já está tendo um negócio online, tá? Já está criando outros tipos de produto, já está, enfim, está num caminho aí super bonito. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque hoje é o que eu mais acredito, tá? É que você tenha um profissional que vai te dar o caminho, vai te dar o feedback, vai te olhar, vai te ajudar, vai te falar, olha, segue esse caminho. Quando você volta, olha, o que aconteceu? Vamos melhorar? O que dá pra otimizar? Como você se sentiu? Então, isso é muito importante, tá? Então, assim, o que eu tenho hoje aqui pra vocês? Eu tenho duas coisas muito legais, tá? Uma é quem quiser vir pra mentoria. A gente está abrindo um grupo agora pra 2019, um grupo novo. E a gente está com algumas vagas. São poucas, por quê? Porque no grupo a gente tem no máximo oito pessoas, tá? E esse grupo são de empreendedores e a gente faz o possível pra que eles sejam mais homogêneos possível também, tá? Fora isso, tem um baita network, tem uma troca de experiência muito rica durante esses 75 dias e que além de vocês serem mentorados, vocês acabam até mentorando depois. Tem uma troca muito, mas muito rica mesmo, tá? Esse é o grupo de mentoria pra quem quiser vir. Me chama no direct, eu passo pra vocês um link. Vocês vão ler toda uma carta de vendas, que ali tem tudo que eu vou entregar. Tem os depoimentos das pessoas que fizeram a mentoria. E aí você faz uma aplicação. A aplicação nada mais é umas perguntinhas, acho que são cinco ou seis perguntas que vocês têm que responder. E aí a gente organiza isso de uma forma que a gente vai fazer uma entrevista pra ver se você tá pronto pra vir pra mentoria e organiza a mentoria pra você. Essa é uma solução que eu acho bárbara, tá? Encurta muito o caminho. A outra é uma coisa muito legal também, que talvez seja um momento pra vocês. Hoje, só até meia-noite, a gente ainda tem três vagas, só três, que é um treinamento, que é o redes sociais pra negócio, focado em estratégia de venda. O preço dele é R$ 497, tá? Na verdade é R$ 797, ele tá por R$ 497, que pode ser pago até em 12 parcelas. Só que ele tá com um super bônus até a meia-noite. Quais são esses super bônus? São mais quatro treinamentos focados em vendas, tá? Que no valor de R$ 833, que você ganha gratuitamente. Que eu tô fazendo isso exatamente agora no final do ano, porque eu quero que venha um pessoal, assim, uma galera realmente forte ali, que aplica e que tem conteúdo. Então eu tô entregando de bônus R$ 833 de material. São mais quatro treinamentos e mais uma consultoria, tá? Que é como se fosse uma mentoria, só que é uma sessão. A mentoria inteira é cinco sessões, tá? Então quem fizer isso vai participar de uma sessão de consultoria. E claro que vai ter toda a orientação também. Então, resumindo, tá? Tem R$ 300 de desconto, mais R$ 833 de bônus, que são quatro treinamentos, mais uma consultoria e pode pagar em 12 vezes. Então assim, foi o que a gente fez aqui. Que quando eu fiz, eu falei, gente, eu quero fazer uma coisa realmente interessante, legal, que vai trazer um impacto para o pessoal, tá? Então assim, também, eu nem vou deixar link aqui. Por que eu não vou deixar link, gente? Porque se eu deixar link, eu vou deixar o replay. Aí amanhã vai ter gente que quer, vai entrar no link e não vai estar mais disponível, porque só tem três vagas, tá? Então quem quiser, quem acha que tá num momento de ter um negócio online, eu quero pessoas comprometidas comigo, tá? Eu não vendo curso, tá? Eu não vendo treinamento. Eu ajudo empreendedores, empresários a terem um negócio online seguro e lucrativo, tá? Eu entrego o meu melhor, eu entrego a minha expertise. Então, se você quer participar, me chama lá no direct daqui a pouco e você fala, olha, eu quero o treinamento que tá com desconto e um dia de consultoria, né? Ou eu quero ir pra mentoria e aí eu te passo o link, perfeito? Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fica à vontade. Nossa, a gente já tá 45 minutos aqui. Bastante, né? Mas eu adoro falar sobre isso. Então, pessoal, se vocês gostaram da live, manda aí uns coraçõezinhos pra eu saber. Se não gostaram, sugira aí o novo tema, que eu vou trabalhar um novo tema pra vocês. Tem algum WhatsApp? Tem, tem. Eu vou deixar aqui pra vocês, então. É 11, tá? É São Paulo. Deixa eu pôr aqui. 9177. Não, não é 9177. Deixa eu ver que número que é. 9... Ah, 933. É tanto número que tem aqui que vocês não sabem. 9357-0603. Tá, tá aqui, ó. Vou enviar. Tá bom? E aí, com esse, com esse número aqui também, se vocês quiserem, ou chamar pelo direct, fiquem à vontade, tá bom? Então, é 9357-0603. É esse mesmo. Perfeito, pessoal. Então, vamos ficar assim? Amanhã tem live, tá? Amanhã eu vou falar sobre tráfego, como gerar tráfego orgânico e tráfego pago, quais são as melhores estratégias para ambos, e como trabalhar isso aí, tá? Porque sem tráfego também não tem venda, tá? O que é o tráfego? Nada mais é do que as pessoas te vendo, né? É como se você pensasse no mundo físico, você ter loja, uma loja maravilhosa, linda, no deserto, que não tem ninguém. Não vai vender, né? Não importa que o produto é bom, que a comunicação tá boa, que você resolve. Não resolve, né? Não tem ninguém lá para você resolver problema. Então, você precisa ter pessoas com problemas para você resolver e trazer solução com o seu produto, tá? Então, o tráfego, sem ele, não dá para ter um negócio online, beleza? Com o nove na frente, isso, nove, isso, boa, vida de mulher. Faz tanto tempo que eu não coloco o número de celular aqui. É isso mesmo, com o nove da frente. Onze, nove, aí vamos para o outro, nove. Nove, três, cinco, sete. Vamos lá, nove, três, cinco, sete. Zero, meia, zero, três. É isso mesmo, certinho. Obrigado por avisar. Prontinho, agora foi, hein? É engraçado que o meu WhatsApp, ele tava deixando fixar o comentário. Agora eu não tô conseguindo mais, não sei o que que tá acontecendo. Tem que descobrir aqui desde ontem, antes tava fixando legal. Perfeito, pessoal, muito obrigada aí pela presença de vocês. Espero muito ter ajudado, ter esclarecido, ter tirado as minhocas da cabeça de vocês, tirar do peso da dificuldade. Não é difícil, tá? É só ter um método, é só acreditar, fazer certo, seguir o passo a passo que vai vender. Tá bom? Beijos. Fica com Deus, uma boa noite de sono para todos, de descanso. E amanhã tem mais. Pra quem tá chegando agora, pra quem chegou depois, não se preocupe, eu vou subir aqui o replay. Ah, e tem mais. Semana passada, semana inteira, a gente teve live. Tem um conteúdo maravilhoso, modéstia à parte, mas é maravilhoso. Tá lá no YouTube, tá? YouTube Simone Siqueira TV. Vai lá, que tem muito conteúdo, além das lives, tem mais um monte de conteúdo lá. Perfeito? Beijos, então, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.